Música Com muita poeira e saltos radicais, pilotos de Caratinga, Governador Valadares, Coronel Fabriciano, Manhoaçu e de várias outras cidades da região, estrearam a mais nova pista de motocross da cidade. Construída com o apoio da Prefeitura de Caratinga e com o Movimento Amigos do Cross da cidade, o espaço é um novo ponte de encontro para entusiastas do esporte radical, de todos os tamanhos e idades. Joesman Domingues, piloto de Caratinga, falou um pouco sobre como surgiu a ideia de se construir a pista. A gente está sem pista em Caratinga, Caratinga já foi um lugar que teve quatro pistas já e já tem vários anos que está sem pista. Então a gente dependia de cidades fora, para poder estar treinando e buscando o nosso esporte e até mesmo levar o nome de Caratinga dentro do nosso esporte para fora. Então a gente procurou a Prefeitura e foi, vamos começar lá pelo começo, fomos no programa do Rogério, abrindo o jogo lá, aí daquele programa lá o João nos procurou, o secretário de agricultura aí do município e a gente debateu com ele se poderia ter algum lugar, alguma coisa assim. Aí ele chamou também o doutor Hélio, o doutor Hélio perguntou que lugar que seria, aí a gente falou que aqui dava e na mesma hora ele falou, não, se lá dá, o terreno está parado, com certeza vocês podem usar lá. Inclusive na época ele avisou que não poderia estar cedendo máquina nem nada, porque o município tem muitas obras, muita coisa para fazer. A gente não usou máquina, não usou nada da Prefeitura, usamos tudo o recurso próprio, nós dos pilotos aqui, amigos, para a gente estar realizando isso aqui. A pista está aí, está pronta, trabalhando nela incansavelmente durante uma semana aí, e já está no jeito. Joesman garantiu que o intuito é deixar a pista pronta para a realização de treinos e de campeonatos no futuro. Ele também deixou um convite àqueles que desejam conhecer o esporte. É, o intuito é esse aí, que a pista agora vai ser feito um documento pela Prefeitura aí, no qual vai ceder essa área para essa finalidade de esporte. Aí ela deve ficar fixa aí, e se Deus quiser, a gente vai começar a fazer alguns eventos aqui, se Deus quiser, trazer grande pulpa para assistir, grandes pegas com pilotos de todo o Brasil. Nos final de semana, sábado e domingo, com certeza nós, né, os pilotos de Caratinga que vão estar aqui treinando, é só chegar até a gente aqui, e a gente vai dar apoio, a gente vai dar instrução, o que precisar, porque a gente quer isso mesmo, que as crianças comecem a aprender aqui, vocês vão ver hoje meninos aí, de 8 anos, 10 anos, andando de moto. O negócio é esporte, a gente tem que praticar esporte, esporte é vida. Ele agradeceu o público presente, e os responsáveis por conseguir colocar a pista de pé, além de falar um pouco sobre os detalhes técnicos da mesa. Música 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 Música